Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Ananda! E no vídeo de hoje, nós estamos aqui pra abrir mais um Pet Pod! É! Aquele que vem o leãozinho! Pois a capivara nós já tiramos! Olha ela aqui! Rara, linda e dentuça! Então já vamos abrir o nosso próximo Pet! Em 3, 2, 1... Já! É um elefante épico e bravo! Esse nós já temos! Acho que é o segundo! Oi elefante! Você continua lindo! Que fofura! Amiguinhos, essa é a Anja que vocês já conhecem! Ela está evoluída no nível máximo, nível 5! Ela continua muito bonita! Agora vou no Pet Shop comprar mais um Pet! Nós já temos a Mantícora, evoluída no nível máximo! Ela é um leãozinho, só que de chifre e asas! Eu quero o leãozinho normal! Aquele que ruge, sabe? O rei da selva! Eu não vejo a hora de tirar ele! Ah, mas já bateu o meu limite de espaço novamente! Vou ter que vender mais um! Vou vender o Pet de Neve! Deixa eu ver quanto tem! Um, dois, três, quatro... É, quatro! Vou vender esse aqui! Agora sim podemos comprar! Já foi lá pra frente da minha casa! E já vamos juntos, né Capivara? Já assisti os anúncios pra acelerar a abertura e daqui cinco horas eu volto pra abrir juntinho com vocês! Então já deixe seu like! Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma abertura aqui no canal da Tia Nanda, hein? Muito obrigada pela sua companhia, amiguinhos! Um coração pra todos! E até o próximo vídeo! É claro! Tchau, tchau!